Isto é a versão Playstation do Hogwarts Legacy Next Gen Immersion Trailer Mano este jogo prometo bué Pois é isto mostra a cor da vossa equipa Terceira Gringot Eu acho que vou mesmo jogar isto na console Acho que vai ser a cabeça Ok Eu acho que vou mesmo jogar isto na PS5 Vou ser sincero Por acaso vou mesmo Acho que sim Mas este jogo promete imenso Este jogo promete imenso Grande cena Eu acho que é o melhor É o melhor É o melhor É o melhor É o melhor